Maravilha, maravilha, que show! Meu casal de Mersalho, Bota Bandeira, Dada de Fabrício Minha rainha, Rafaela, chega com a noite Meu carro de sol, meu carro de sol Chega o carro de sol, meus compositores Atenção, Salveiro Eu queria que todo mundo jogasse a mãozinha Por um lado, pro outro, pra festa ficar muito legal Olha a mãozinha, olha a mãozinha Minuto do meu presidente relativo A gente agradece ali já A família Salveiro e todas as escolas Aliás, uma boa festa a todos vocês E hoje o Gai Arrepiem, eu vou chorar hoje E hoje o Gai E hoje o Gai Brilhando com a gira do céu Com o Fogo, vai Bicho, salve meus compositores É o som do bem, é o som do bem, é o som do bem, comece a bateria, vamos juntinho. A cor do sol vem me formar, a lúbia, brinque hoje o bem, é o som do 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 E o campeonato foi o meu de um país Desse atalho hoje tão feliz E ligava mais caralho no sulzinho no lugar Alô, 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 alô Como o astro rede foi a morada no final da cena Porque, vamos lá, houve a clamação de Olha o sol, o sol É a partir da citaltia, ganhou a ocrania Desse mundo foi o sol Ganhou a ocrania Desse mundo foi o sol Caricol, caricol O início do tesouro, o abenço de ouro Foi pra lá ser o sol E o campeonato foi o que cantou de no jardim Foi a beleza se virando nas águas do chapariz Foi assim que descobriu essa testança E ali é poder mais em sua paz É mais mentira Chega o que cantar por isso, aquele povo não é capaz Mas gestão da justiça, o abenço de grego volta atrás Chega o que cantar por isso, aquele povo não é capaz Mas gestão da justiça, o abenço de grego volta atrás Foi o sol Usado a mesma velho que dá Não é preciso para assistir o poder de acervar Não é preciso vergonha E agora a joia sua E agora o seu Budê Canta, canta E agora o sol O camão venda do Coroa Aluminou Esse é o meu E hoje o mês Viu Virando a gira que a gente Que o camão venda E agora o sol Vem me pôr lá, alubiou, este alubiado Joguei, salou, me deu na manchinha de um samba Oh, mas conta, como não? Conta o poderão de um país O país recebe as mães tão felizes E de cada mascarado nos usurdo Oh, 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 vai E de cada mascarado nos usurdo Será a honraria E se for no olho só Será a honraria Será a honraria E se for no olho só Eu dei dentro do de ouro Eu dei dentro do de ouro O palácio de novo e doce Eu sou o meu almoço É o meu almoço que nós temos de agir Na beleza se virão processada Mas eu sou o pai Eu sou o meu almoço E eu estou a distância E a minha comela sem sua paz É o meu almoço Chega o que eu faço com isso A que eu vou não leva mais Mas a gestão da justiça é nova Que eu vou passar Chega o que eu faço com isso A que eu vou não leva mais A gestão da justiça é nova Eu dei dentro do de ouro O céu da desfavé É o meu almoço O sul do palácio de um morrer Salve meu palminau Salve seu presidente É agora, é agora zona sul É agora zona sul E agora zona sul Desde o qual Aluminou Veja a lume A judei Sonha zona sul Sonha zona sul E agora zona sul E agora zona sul É agora zona sul Desde o qual Aluminou Veja a lume A judei Sonha zona sul Brilhando com a gira que eu sou com a rosa Escolhão, com a rosa E o homem é de um jovem do país Dançava a noite, estou feliz E brilhava mais carado no suzum Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não acho que eu entendi um poema Mas o final da cena Hoje acaba a salte, olha o sol O sol, o, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL